O misto estreou com derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. O tercedor bem que compareceu hoje à tarde ao estádio presidente Dutrim, Cuiabá, para apoiar o alvinegro. Foi uma partida bem movimentada, com direito a gol olímpico e uma reação surpreendente do Sampaio Corrêa. Sim, a torcida maranhense compareceu no estádio. Ah, mas a gente vem prestigiar, vem, com certeza. Claro que em menor número, porque o barulho que ecoou no Dutrinha foi dos torcedores mistenses. Depois de um mês de espera, finalmente o tão esperado encontro entre a torcida e os jogadores do misto pelo Brasileirão da Série D. Estava com saudade já? Bastante, bastante saudade da torcida de atual dentro de campo. Era tanta saudade que o Furlan deu um presentão aos torcedores. Um golaço olímpico. Mas a festa mistense não durou muito tempo. Em 15 minutos, o Sampaio Corrêa virou a partida. Numa bobeada da zaga, Célio Codó aproveitou para empatar. Pouco depois, o zagueiro Cris derrubou o adversário na área. Aí é pênalti. O número 9, de novo, bateu e balançou a rede. Na volta para o segundo tempo, a orientação era ir para cima dos visitantes. Vontade, mais garra, mais pegada, para que nós possamos vencer a partida. O misto, o Benck tentou, com o Kleber e na bola aérea. Mas no contra-ataque, o Sampaio Corrêa liquidou a partida com o Cleitinho. Acho que a gente teve os méritos de concluir as jogadas. A gente foi feliz na hora da conclusão e conseguimos o resultado. Agora é trabalhar, porque temos o jogo mais importante em casa ainda. Esperamos vencer também. A torcida não gostou nada, nada do que viu. E na saída para o vestiário, cobrou do time. É normal que você está brava, porque eu acho que em uma Série D, o time, os jogos que você tem em casa, você tem que ganhar. Não pode perder, porque é um campeonato muito difícil. Mas eu acho que já passou, agora é pensar no próximo jogo.